Na listagem das propagandas aqui no painel administrativo, eu tenho uma listagem de somente três propagandas. Por quê? Porque eu vim aqui na página inicial e vi que o tamanho exato que está pedindo é 300 por 250, 300 de largura por 250 de altura. Então, o que eu fiz? Eu fui lá no Google, pesquisei a respeito de imagens, imagens de filmes, de séries, de tecnologia, com tamanho exato de 300 por 250. Depois de ter pego essas imagens, eu cadastrei, aqui as propagandas. Essa primeira propaganda aqui são capas de filmes, filmes diversos, esse segundo aqui dos Vingadores e esse terceiro aqui, se não me engano, é do Halloween. Então, eu peguei essas três imagens com o tamanho exato de 300 por 250 e fiz o cadastro. Estou colocando o link para todas essas imagens, estou colocando o link e mandando para o meu portal, assoluçõesweb.com.br. Então, quando o usuário clicar na imagem, vai ser enviado para esse link aqui. Agora, eu tenho que dar um jeito de fazer a listagem dessas propagandas aqui embaixo, aqui nesse Adbox, no 300 por 250. E onde está sendo listado esse Adbox? Vamos dar uma olhada. Eu tenho aqui o Sidebar Contents. Será que é aqui no Sidebar Contents? Vamos lá. Entrar aqui no Sidebar Contents e tenho aqui embaixo, tem essa imagem aqui. Se eu comentar, você vai ver que ele vai sumir. Então, é aqui mesmo que eu tenho que fazer a listagem. Tá, legal. Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer da seguinte maneira. Essa barra lateral, ela vai ser vista em qual parte do meu site? Vai ser vista em todas as partes do meu site. Não é que eu clicar em o post, o post vai ser listado. O post vai ser listado aqui. Mais a barra lateral, essa barra lateral, ela vai continuar sendo listada aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que dar um jeito de pegar e criar uma função aqui dentro do Twiggy para poder fazer a listagem. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou dar o Ctrl-C nisso aqui. Ctrl-V. Aqui eu vou colocar Ads. Aqui vai ser Ads. Eu vou chamar New Ads. Mas só que esse Ads, se eu não engano, eu tenho Ads somente no meu painel administrativo. Então, aqui dentro de App, dentro de Modules, eu tenho o Admin. Eu tenho o Ads. Mas só que no site, eu não tenho Ads. Então, vai ser New File, Ads, Ads.php. Eu vou pegar a mesma estrutura desse Ads aqui. Óbvio que eu vou ter que mudar o namespace. Ctrl-V. Perfeito. É só fechar e abrir de novo para poder pegar a formatação. E aqui vai ser Site. E aqui, estou fazendo a listagem dos Ads. No caso das propagandas. Será que todos from this table? Mas só que a busca, eu não preciso da busca. Eu também não preciso aqui do Paginate. Eu vou precisar do quê? Eu vou precisar aqui do Order By. Porque se eu fizer o seguinte. Deixa eu só pegar e colocar o Order By aqui. Eu vou entrar aqui no meu SQL Pro. Veja que eu tenho aqui as propagandas. Eu tenho três propagandas cadastradas. Agora, eu tenho que dar um jeito de fazer a listagem de uma propaganda de cada vez. E sendo randômica. Como vai funcionar? Select todos from. Vai ser Ads. Order By. Order By Rends. Limit. Limit 1. Desse jeito. Vou mandar executar. Veja que aqui apareceu Avengers. Vou mandar executar de novo. Agora apareceu Halloween. Vou mandar executar de novo. Mostrou o Avengers de novo. Enfim. Eu vou atualizando, atualizando, atualizando. Veja que a listagem aqui. Ela é sempre randômica. Então, eu preciso desse SQL aqui. Eu vou colocar o SQL aqui em cima. Para eu poder acompanhar. O SQL. Eu vou colocar Order By o quê? Esse Order By aqui. Só entrar aqui dentro do módulo. Aqui no meu CollectionDB. CollectionDB Helpers. Eu tenho aqui embaixo o Order By. Só que esse Order By está esperando o quê? Order By Field e Value. Se eu pegar e fazer o seguinte. Colocar um Field e um Value. Ele não vai funcionar. Eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que dar um jeito de ficar somente Order By Rends. Desse jeito. Como que eu posso fazer isso? Simples. É só fazer o seguinte. Só fechar isso. O primeiro parâmetro vai ficar vazio. E no segundo. Daí sim. No segundo eu coloco Order By Rends. Dessa maneira. E preciso também. This. Limits. Preciso colocar o limite de um. Agora eu vou entrar aqui dentro do Twig. Aqui vai ser Ads. E eu vou fazer uma cópia disso aqui. Colocar o Ads certinho. E aqui embaixo eu vou fazer a listagem. Como que eu vou fazer a listagem? Bom. Eu vou colocar aqui um For It. No caso vai ser um For. For o quê? Ads. In. No caso aqui vai ser Ads. No singular. Ads. E aqui vai ser Ads. Só que esse Ads vai ser uma função. Mas eu acho que eu posso colocar um Ads aqui. Porque isso aqui é uma função vindo lá do Twig.hp. Isso aqui está sendo criado dentro do meu próprio template. Então eu acho que não vai ter problema de ter conflito nenhum. Só dar uma organizada nisso aqui. Legal. Agora como que eu vou fazer para aparecer a imagem? Simples. Vem aqui e coloco Ads.foto. Foto não. Qual que é o nome do campo aqui? É Image. Image. Eu acho que eu tenho que colocar aqui uma barra antes. Senão não vai aparecer. Vamos ver se vai funcionar. Se vai dar algum tipo de erro. Vamos lá. Aqui apareceu o Class Ads. Não existe, claro. Está aqui dentro do Twig. Porque eu preciso chamar aqui o Ads. Chama o Ads do site. Está aqui o Ads chamando do site. Agora eu posso fazer o teste de novo. Eu vou atualizar. E voilá. Está aqui a imagem aparecendo. Se eu atualizar a página. Vamos ver. Está aqui. Apareceu outra imagem. Eu vou atualizar de novo. E está aqui. Apareceu a outra imagem. Só o Halloween que não está muito bem. Esse aqui ficou perfeito o tamanho. Agora o Halloween não lembro se eu peguei exatamente do tamanho que eu preciso. Então como que eu vou fazer para saber se estou fazendo o upload do tamanho certinho que precisa aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar. Eu vou entrar. Eu vou entrar aqui dentro de Public. Eu vou entrar dentro de Assets. Tenho aqui o Images. Tenho o Site. Tenho o Posts. Mas não é esse aqui. Agora onde que eu estou salvando exatamente. É o Photos. Está aqui o Ads. Tem esse Ads aqui. Tem vários, vários Ads dos testes que eu tinha feito. Agora não sei qual que é que eu estou pegando. Só aumentar um pouquinho mais. Ou eu venho aqui e coloco para aparecer desse jeito. É exatamente esse que eu preciso. Mas veja que o tamanho está 400 por 250. Esse aqui está 300 por 250. Esse aqui está. Espera aí. O outro está 300 por 250 também. Só esse que eu peguei. Eu achei que eu tinha pego 300 por 250. Mas eu peguei 400 por 250. Tá, mas e se o usuário clicar em cima da imagem? Como que eu vou fazer para enviar ele lá para o link cadastrado? É simples. Aqui dentro eu vou chamar Ads. Ads.link. Mas só que aqui eu vou colocar o Target. Para poder abrir em uma página separada. Para não precisar sair do site. Atualizar. Eu vou clicar aqui. E já abriu aqui o meu portal. Então já está funcionando certinho. E se você estiver pensando em como colocar o título aqui na propaganda. É bem simples. Você vem aqui. Por exemplo, você pode colocar um H2, um H3, um H4. Colocar um Ads.title. Simples assim. Agora eu vou atualizar. Está aqui aparecendo certinho. Então é isso. Essa aula está ficando por aqui. Valeu. Um abração e até mais.